Música No início do mês de novembro, um desabafo do atleta Fabiano Peçanha criticando as condições da pista de atletismo do estádio municipal gerou grande repercussão nas redes sociais. A mensagem postada por ele no Facebook teve até esta semana mais de mil compartilhamentos. O repórter Guilherme Bica conversou com o atleta que falou sobre a importância da pista para a comunidade. O desabafo de um campeão. Assim, foi intitulado o depoimento de Fabiano Peçanha, atleta que representou o Brasil com os 800 metros rasos do atletismo nas duas últimas edições dos Jogos Pan-Americanos e nas Olimpíadas de Pequim e Londres. No texto, Fabiano destaca que a prática esportiva requer espaços adequados e a falta disso foi o que o motivou a escrever esta declaração. Ela surgiu na realidade de observar as centenas de pessoas que caminham diariamente aqui nessa pista do municipal e muitos entre eles, ou até mesmo entre nós, toda vez que víamos situações que achávamos que não era de envelhecimento do local, como um certo abandono, como uma situação bem crítica após chuvas, após eventos, demoradamente feitas as devidas reformas, manutenções e tal. Esse desabafo que na realidade muitos têm feito em grupos e que não tem saído do grupo, não tem chegado daqui a pouco nas lideranças, isso não vai levar em nada. Eu acho que, aí eu pensei, vou escrever um texto, uma opinião particular no Facebook, que é uma mídia que está tendo bastante repercussão aí. E repercutiu demais realmente, as pessoas acabavam lendo, parecia o que muitos estavam esperando, essa opinião para desabafar também. Jorge Peçanha, treinador da equipe de atletismo da Unisc, treina seus atletas diariamente no parque municipal e destaca que os riscos não são apenas para os esportistas, mas principalmente para a comunidade, que utiliza a pista para a prática de exercícios físicos. Isso aqui é prejudicial para uma atleta e para toda a comunidade. Primeiro, o atleta corre todos os riscos da irregularidade da pista, dos entulhos que ficaram na pista, como prego, parafuso, lata, até talheres tem aqui, foram encontrados. Enfim, oferece todos os riscos para alguém que vem aqui fazer seu treinamento. Mas pior do que isso é para a comunidade, que utiliza-se muito dessa pista do estádio municipal aqui para fazer sua atividade diária de lazer. Eles também estão correndo risco, todos nós estamos correndo risco. O corretor de imóveis Daniel Varendorf caminha todos os dias no parque e confirma que as condições da pista não são favoráveis. Dia de chuva não dá para caminhar porque fica muito barro. Agora eu saio daqui, vou em casa, tenho que pegar os dois kits e bater um no outro para sair toda a poeira. Podia ser mais bem cuidado, mais bem tratado. Outro ponto importante da declaração de Peçanha é sobre a importância da caminhada para a saúde e para a educação de uma comunidade. Ele também acredita que uma pista em boas condições vai motivar a população para a prática do esporte. A pista decente, além de todos esses benefícios, ela estimularia as pessoas a praticarem esporte e principalmente, eu diria, aos jovens, às crianças, a quererem cada vez viver mais. Tipo assim, vamos lá no municipal, tem uma pista legal, vamos correr lá hoje de tarde, vamos conhecer a pista e vamos praticar esporte, que é uma coisa saudável e que todos ganhariam com isso. O esporte que mais cresce no mundo hoje é a corrida. É o esporte que mais cresce, que mais tem praticantes, mais adeptos. Não é o mais praticado, ainda perde para o futebol. Mas por isso só você já veja o benefício que traz o movimento, traz a corrida e a caminhada. Então, todo e qualquer tipo de atividade física, regrada, bem conduzida, com orientação de profissionais ou não, mas de qualquer maneira, bem conduzida, traz todos os benefícios que tu possa imaginar para a saúde. O secretário de Turismo, Esporte e Lazer de Santa Cruz do Sul, Enio Kinaque, não concorda com o que foi dito por Fabiano Peçanha. Segundo ele, a prefeitura estava esperando o fim dos eventos anuais do município para poder fazer a limpeza da pista. A pista está em excelentes condições de uso, com uma pequena avaria num lado ali onde os caminhões entraram no evento Outoberfest ali, então houve um amassado num cordão, enfim, uma peça que já está sendo reparada, já estamos em contato com o secretário de obras. E nos próximos dias teremos todos aqueles danos que foram causados pela Outoberfest e pela Enartes corrigidos. Hoje já estamos trabalhando nos campos de areia, enfim, todo o parque da Outoberfest estará em condições de uso da comunidade, como já está agora, mas terminando com as pequenas avarias que aconteceram com os eventos. Após dois anos de trabalho, a Associação Brasileira das Universidades Comunitárias, a Abruc, comemorou na última semana a aprovação do Projeto de Lei das Instituições Comunitárias de Educação Superior. O projeto foi aprovado em reunião realizada em Brasília no dia 20 de novembro pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara dos Deputados. O reitor da Unisc, também presidente da Abruc, Vilmar Tomé, conversou com a Unisc Notícias e falou sobre as vantagens do projeto. Olá, reitor. Obrigada pela sua participação. Eu gostaria que o senhor, primeiramente, falasse para a gente como foram esses dois anos de trabalho em relação ao projeto das comunitárias. O PL 7639, ele é de 2010, ingressou com a deputada Maria do Rosário e o apoio de dezenas de deputados de todos os partidos. Tramitou, olhando agora, dois anos depois, até parece que foi rápido, né? Tramitou por várias comissões dentro do Congresso, na Câmara dos Deputados, que analisaram o mérito do projeto. Foi aprovado por unanimidade em todas as comissões e essa, agora, há poucos dias, na última comissão, que é de Constituição e Justiça. Então, nós estamos muito satisfeitos com esse trâmite inicial e, agora, um outro processo no Senado. Claro que nós vamos ainda insistir para entrar em pauta esse ano ainda, mas, em termos de Congresso Nacional, nós sabemos que a pauta prioritária agora é o orçamento e deve ficar para 2013. Sim. E qual é a principal inovação deste projeto? O grande objetivo do projeto é uma tipificação clara do nosso modelo de instituição. Uma instituição, instituições comunitárias de ensino superior, as ICES. Então, existem as públicas, existem as particulares e nós queremos buscar uma tipificação mais clara para as comunitárias. Instituições sem donos, instituições da sociedade, instituições sem fins lucrativos, instituições que atendem uma necessidade de Estado, que é a educação, instituições que têm características de instituições públicas, não estatais. Então, a grande vantagem, a partir do projeto, é que nós vamos estar mais próximos do segmento público, nós vamos estar mais próximos das questões de Estado e podemos interagir em todas as áreas. Na educação, na saúde, na ciência e tecnologia, na cultura, no esporte, na assistência social, na área de direitos humanos, enfim, em todas as áreas de atividade de uma universidade, sem precisar fazer tanta força como nós estamos fazendo a nossa vida inteira. Nós conseguimos participar de muitos editais, de muitos programas, conseguimos bolsas para os nossos alunos, para os nossos professores, conseguimos recursos para os nossos projetos e atividades. Mas é a duras penas e, em muitos casos, nós não temos acesso. É com muita alegria e expectativa, então, que a Unisc comemora a aprovação desse projeto. Sim, a Unisc, todas as universidades comunitárias, que têm grande concentração no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, mas todas as instituições no Brasil, somos mais de 300 instituições no Brasil. E a BRUC representa todo esse segmento. Então, na condição de reitor da Unisc e presidente da Associação Brasileira, é um momento muito feliz para todo o nosso segmento, porque nós acreditamos que estamos muito próximos de termos mais este elemento que favoreça o desenvolvimento das nossas instituições. Sim, reitor, no dia 22, o senhor esteve reunido com o ministro da Educação, Aloysio Mercadante. Um dos pontos discutidos foi a expansão do FIES para alunos do mestrado e doutorado. Quais as chances deste projeto vir a favorecer os alunos aqui da Unisc? Temos boas chances aí também, ainda não é uma realidade. Nós temos a lei do FIES, que é o financiamento estudantil, que já prevê possibilidade de financiamento para a graduação, que está indo muito bem, muito bem mesmo, o financiamento está funcionando, especialmente para os alunos, que ficou uma estrutura de financiamento pagável e muito da expansão da graduação no Brasil se deve a essa fonte de financiamento. E a lei prevê ainda o financiamento para os cursos técnicos e para a pós-graduação em estrito senso, para os mestrados e doutorados. Os cursos técnicos não estão na pauta nesse momento, mas os mestrados e doutorados, sim. Já há uma sinalização verbal, clara, do senhor ministro Mercadante, de que pelo menos os mestrados da área tecnológica terão possibilidade de financiamento a partir de 2013. O que nós estamos buscando é que o financiamento possa ser concedido a todos os programas, de todas as áreas, e que seja o mais rápido possível. Mas há uma sinalização de que teremos novidades boas aí, e no Brasil inteiro existem muitas vagas ociosas nos doutorados e mestrados. Aqui na Unisc também, isso seria um impulsionador, não apenas dos programas e das instituições, mas para o próprio Brasil, porque acelera a formação de pessoal qualificado em altíssimo nível. Que bom, vamos torcer agora então para esse próximo passo. Vamos continuar acompanhando. Ok, obrigada pela sua participação, Reitor. Eu que agradeço. Muito obrigado. O Unisc Notícias desta semana fica por aqui. Até a semana que vem. O Unisc Notícias desta semana fica por aqui.